Olá, sou o técnico Emanuel da Consultomaco, estou aqui em mais um treinamento com a salgadeira Mac Turbo 5.5, hoje dia 13 de maio de 2020, a gente produziu fumaça de mandioca, fizemos coxinha de carne, coxinha de frango e bolinha de queijo. Aí eu vou perguntar agora para a cliente, Rosângela, o que ela achou da máquina? Nossa, não olhou nada, eu estou apaixonada pela máquina, tirou, assim, eu não esperava que fosse tão rápida, ela está vencendo a gente, e quando ela está fazendo, eles vão perdidas nas bolinhas, né, porque ela é rápida demais. Olha, estou satisfeita, eu recomendo, porque, gente, vale a pena, vale muito a pena, porque, olha, a produção é inédita, para quem levava o dia inteiro para produzir, ela produz em coisa de meia hora, quase quatrocentos salgados, sei lá o que, rápido, satisfeita. Isso aí. Muito obrigada. É uma máquina de dinheiro, agora olha só, vamos trabalhar. E sobre o treinamento, você acha que você conseguiria mexer na máquina sem o treinamento, sem o técnico? De jeito nenhum, isso é fundamental, é um técnico presente com a gente. Porque, se é um sacão de começo, não termina. E o técnico junto, faz toda a diferença, né? Porque, como você vai mexendo na máquina, você nunca viu antes, se um técnico estiver junto com você, ele te orientando, te auxiliando, não tem nem como você trabalhar. Abrir uma máquina sem o técnico perto. Ó, técnico está de parabéns, eficientíssimo. Obrigado. Tá, está de parabéns mesmo, ó, ensinou assim, minuciosamente. Se a gente não pede, você não quer, porque ele ensina direitinho. Tá de parabéns. Tá, e qual foi o propósito da compra da máquina agora no final do vídeo? Quero saber por que você comprou a máquina para o seu dia a dia e mesmo na pandemia. O porquê da máquina? Porque, assim, ó, hoje em dia é tudo muito difícil, né? Eu tenho pensionato de estudante, pararam todo mundo, já mexo com o salgado há nove anos, né? Eu tenho já uma clientela feita. Só que, assim, eu estou vendo que a demanda está muito grande agora por causa dessa pandemia, todo mundo em casa fazendo, como fala, delivery, né, das coisas, né? Então, a oportunidade da gente apresentar mais o nosso produto, que dá a gente não estar dando conta de produzir na mão, né? E como o produto está grande, então a gente está perdendo o cliente de falar assim, não tenho pronta entrega, não tenho pronta entrega. Então, eu falei... Acho que a gente não estava dando conta, né, de fazer o nosso estoque, né? Não dá. Quando você começava a fazer... É, você leva o dia inteiro aí para fazer 500 salgados. Dia inteiro, uma coxinha, por exemplo, né? Porque é trabalhoso, é cascai, enfim, tudo mais. E agora, com a máquina, não, olha, é rápida demais. Agora, tem que correr dentro dos meus clientes para vir comprar a produção, porque a produção é muito grande. É ótimo, nossa, fantástica. Satisfitíssima. Então, agora sim, eu recomendo. Gente, salgado é da... Salgado é dinheiro, comida é da dinheiro. Então, eu acho que a hora é essa. É maravilha. Garra o corpo pelo estômago, porque, olha, vale a pena. Muito bom. O recheio de salgado é bastante? Bastante. Muito. Ela é nossa, é bem rechada. Acho que ela recheia bem mais do que a gente na mão. Tá. E como é a massa diferenciada, a massa de trigo, a massa de mandioca, qual foi a dificuldade na máquina? É, o meu medo, desde o princípio, né? Eu batalei muito em cima disso, porque a minha demanda é muito a mandioca. O pessoal gosta aqui de mandioca, né? Não massa cozida, para não coxinha, nem bolinha de queijo. E eu fiquei, tá? A minha preocupação era essa. Se a máquina ia se adaptar com a massa de mandioca, ela ia aceitar bem, né? Mas, porque o meu carro-chefe é a massa de mandioca. Mas, gente, pode comprar sem medo, porque ela aceitou super bem. Tanto é que, olha a produção, que coisa mais linda. Tudo de mandioca, perfeito. Super recomendo. Inclusive, as bolinhas de queijo também é fácil de mandioca, perfeitas. Nossa, eu estou muito feliz e satisfeita com essa produção, hein? Eu nem comecei. Vocês me aguardem. Se Deus quiser, vou comprar outras Magna em breve. Isso aí, muito obrigado, Zânia. Obrigada, Rose, tá? Obrigada, Elton. Para a tua paciência e dedicação, tá? Porque, olha, nota 10 para você. Muito obrigado. Se você aqui não enxerga nada, de novo. Salgadeira Mac Turbo 5.5.